O prestígio do Ministério Público não se concretiza com meros processos de intenções ou com discurso de autoelogio. Consegue-se, quando a comunidade que servimos, sentir que há resultados efetivos, que ocorreu uma mudança de mentalidades e que foi desencadeada uma mobilização para fazer cada vez melhor. Penso que isso está ao nosso alcance. E foi por isso que eu aceitei. Há crimes que merecem a minha especial preocupação. O crime de homicídio em contexto de violência doméstica e o crime de violência doméstica são alarmantes devido ao número de ocorrências. Por isso, considero que deve ser feita uma reflexão com o objetivo de encontrar mecanismos específicos no sentido de evitar que ocorra o crime de homicídio através de uma análise de risco atempada e tecnicamente oportuna. As situações que culminaram com o crime de homicídio merecem uma análise dos casos concretos, tendo em vista verificar se há razões para alterar os procedimentos. Não sendo esta a minha matéria de especialidade, considero que devem ser enumeradas razões pelas quais, em grande parte dos casos, são as vítimas, incluindo os filhos menores, que têm de abandonar a casa de família procurando proteção em casas de acolhimento. Nos crimes de corrupção e crimes conexos, bem como na criminalidade económica ou financeira, é a minha intenção acompanhar de perto, através dos diretores dos diapos regionais e do TSEAP, as razões dos atrasos. Ao mesmo tempo, devemos envolver a Polícia Judiciária de forma efetiva, face ao aumento recente dos seus meios humanos, inspectores, peritos e também meios tecnológicos.